Vai ter engolindo! Vai ter engolindo! Sim! Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma receita sensacional de boa, que é uma canjica aos 4 leites. Amor, você já ouviu falar dessa canjica e já comeu, querida? Eu comi hoje porque você fez. Então se prepare que você vai comer de novo, tá bom, querida? Ok! Fica muito bom! Desculpa, eu errei o script dela. Era para falar como eu tinha comido. Aqui não tem script, querida, aqui é tudo natural, tá bom? E a canjica aos 4 leites que eu vou ensinar para vocês hoje. Esquenta a cabeça, não, porque ela está meio manguaçadinha, tá bom? Ai, tu não é isso! Então se você quer conferir essa receita e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo. Ativa o sininho para você receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de deixar um joinha maroto para ajudar o nosso canal. E vamos trabalhar! Bem, cadê a farinha? Aqui! Então vamos lá, pessoal! Iniciar hoje uma receita de canjica aos 4 leites, amor. Super top essa receita, gente. Fica muito gostosa. Eu recomendo você fazer. Agora que está chegando a festa junina, aproveita aí, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. É só abrir o box de informação, tá? Tudo especificado. Vem cá, bem. Para fazer essa receita, gente, muito fácil. Eu vou utilizar, aqui eu tenho meio pacote de canjica. O pacote tem 500 gramas, então aqui 250 gramas. Se for fazer para a família, usa um pacote, um quilo, dois quilos e assim por diante, tá? Aqui eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado, uma xícara de leite ninho, leite em pó, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de coco, esse aqui é aquele mais grosso um pouquinho, tá? Qualquer coco que você tiver aí, você pode estar utilizando. Aqui eu tenho paçoquinha, aquela paçoca que você compra no bar, no boteco, no mercado, em qualquer lugar. Gente, isso daqui dá um toque, né, Bem? Fica muito bom. Ele dá um toque, ele dá um gosto, ele dá um cheiro que você não tem ideia. Faz toda a diferença a paçoquinha no meio da canjica, tá? E leite, aqui eu tenho um litro, se eu precisar mais, depois eu vou colocar. Primeiro, Bem, para cozinhar canjica, vamos cozinhar só na água. Tá bom? Então, vem cá. Então, a panela já está fervendo, eu vou adicionar canjica aqui, você coloca aí. Canjica cozinha aproximadamente 30, 40 minutinhos, ela já está boa. É bom você fazer o teste, ver se ela está, você experimenta uma canjica, se ela está boa, né? Não, não deixa tão macia que depois ela vai cozinhar um pouquinho lá também, né? Ok. Tá bom? Bem, só uma dúvida, precisa lavar a canjica? Não precisa, aqui já vai lavar, depois essa água aqui a gente não vai utilizar, a gente vai fazer só com leite. E não precisa ficar de molho a canjica? Também não, se quiser, para ajudar no cozimento, pode deixar de um dia para o outro. Mas aqui a gente colocou tudo na panela, beleza? Na pressão vai rapidinho, né? Na pressão vai rapidinho. Então, vamos lá, vamos tampar a panela aqui, eu já volto com vocês. Então, gente, já está cozida, já tirei aquela água do cozimento e deixei só o milho, tá bom? Ok. Já experimentei, está no ponto certinho, só não pode deixar muito senão vai acabar derretendo o milho, tá bom? Quanto tempo ficou mais ou menos? Ficou uns 40 minutos aproximadamente. Na pressão, né? É, mas aí pode variar um pouquinho. Ok. Vou ligar o fogo, né? Já vou adicionar aqui um litro de leite, se precisar eu vou colocar mais, tá? Por enquanto um litro só. O leite condensado, tudo isso daqui que a gente está colocando, gente, leite condensado, creme de leite, vai ajudar a dar uma cremosidade a mais para a sua canjica, tá? Ela não vai fazer aquela canjica aguada, muita gente costuma comer canjica aguada e eu não gosto. Eu gosto de uma canjica mais consistente, mais cremosa, acho que ajuda a esquentar mais ainda, né? E fica deliciosa, né? E conta pessoal, esse nosso semana a gente fez na chácara, né, Bem? Olha, todo mundo falando que nunca tinha comido uma canjica é tão boa. Prova do crime. Todo mundo que foi lá, comeu, repetiu, 3, 4, né, Mãe? Tem que acabou comendo 4 copos lá, né? Saiu de lá até com dor de barriga. Então, tipo assim, a gente fica satisfeito. Você vê ali o tacho zerado, é porque o pessoal gostou mesmo. Todo mundo comeu, estava muito bom, né? Estava uma delícia. Então, recomendo você fazer. Então, agora eu vou reservar a nossa paçoca, tá? Eu vou deixar lá no finalzinho, porque a paçoca já está pronta aqui para o consumo. Então, lá no final eu coloco. Eu vou deixar apurar aqui um pouquinho, ok? Coco já foi. Coco já foi, leite ninho, leite condensado e creme de leite. Então, agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho, que ela vai apurar sem a tampa mesmo, aqui normal, ok? Eu já volto com você, vamos lá. Ó, gente, então repara na textura que fica essa canjica. Olha isso daqui, como ela está bem curtida. Isso. Né, bem cremosa. Agora eu vou desligar. Agora é a gosto, tá? Filma aqui, bem. Então, você vai pegar a tua paçoquinha, você vai triturar aqui dentro, ó. É a gosto? É a gosto. Duas. Isso aqui você vai colocando a gosto, quanto mais você quiser, você pode colocar. E a paçoca faz toda a diferença. Uh, a paçoca, meu filho, você pode colocar aqui, é garantido. Depois você vai me contar, você vai vir no vídeo aqui e falar, Diego, deu super certo. Pode, pode. Só um pouquinho, filho, deixa o pai terminar aqui com o pai da moça. Então, três paçocas, vem, tá? Aqui tá bom. Três. 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 Toma essa aqui. Só tem essa? É. Só come só metade que você vai almoçar, toma. É, verdade. Beleza? Verdade, né? Ele sabe, mas ele coma, né? É. Então, ó, só por uma metadinha, amor, vou colocar aqui também. Senão o bichinho vai comer e não vai almoçar depois. Isso. Tá bom? Tá bom. Então, olha só, já tá pronta. Gente, mas o gosto disso daqui vocês não têm ideia. Bem, seu, dá dó. Se pudesse mandar pra vocês aí, eu mandava, porque ficou muito gostoso. Vamos experimentar? Claro. Então, vamos aqui, ó. Eu peguei uma cumbuquinha, vou colocar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente, que ele é esse. Calma, filho, o pai vai dar. Olha, ele tá com o olho. Tá em cima aqui. Tá em cima, tá em cima. Calma, filho, calma, filho. Então, vamos lá, Bem, pula pra lá. Vamos lá. Vem cá, Bem, chega pertinho. Olha isso aqui, ó. Olha, vê se consegue mostrar. Nossa Senhora. Olha que delícia. Nossa, o cheiro, amor de céu. Isso aqui é cheiro de festa junina lá de Três Corações, de Minas Gerais. Meu Deus, muito bom, muito bom. Vem cá. Ó, tá focada? Parece que já tá tão longe. Fica tão... Então, vem cá, vem cá. E aí? Meu Deus. Me conta. O que é isso, Bem? O que é isso aqui? Bom é apelido, né? É a melhor canjica da vida, filho. Da vida. É, né, amor? Nossa. Olha que gostava, isso aqui. Vem cá, abertinho. Fica bem abertinho mesmo. Ó, ó. Ano. Opa! Babei. Segura. Nossa, amor de céu. Não tem palavras pra você falar um troço isso aqui. É muito bom, né, amor? É muito gostoso. Fica muito cremosa. A paçoquinha no final dá um toque super especial. Não fica doce. Uma caixinha de leite condensado é o que basta. Não precisa colocar açúcar. Muito bom. Muito bom, né? Quero agradecer a vocês. Se gostou, não deixa de fazer essa receita na Pezulina. Não deixa de fazer pros familiares, que todo mundo vai elogiar, como elogiaram a gente agora no final de semana, né, amor? E foi bom, hein? Tinha gente, hein? Tinha gente. Rasparam, tá, acho que não, querido. Não ficou nada, porque o povo gostou mesmo, né? Então, essa aqui foi a nossa receita de canjica aos quatro leites, né, que fica deliciosa. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar. Tenho certeza que essa receita vai ser muito bem compartilhada, porque é uma delícia, tá bom? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Um grande beijo pra todo mundo. Piquem com Deus. Cuidado de um pouco. E até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.